Sem aula, Pedro Henrique passa horas e horas jogando videogame. Antes da quarentena, por conta dos estudos e demais tarefas, eu jogava de uma a duas horas por dia. Agora, na quarentena, eu jogo entre seis a oito horas por dia. Há quatro anos, Diego conserta aparelhos celulares e videogames. Segundo ele, nos últimos dias, o trabalho aumentou até 60%. Embora esteja lucrando com mais trabalho, há um problema. A falta de peças. Eles falam que não tem como eles repor no estoque, porque quem fornece para eles estão parados devido ao Covid-19. Fábio é gerente de uma loja de games em Santos que também presta assistência técnica. Segundo ele, durante a quarentena, por causa do coronavírus, a procura por consertos aumentou 40%. O prazo de entrega, que era em média de 15 dias, passou para até um mês. A logística é a parte mais difícil, porque como hoje o número de transportadoras, números reduzidos, menos pessoas fazendo transporte. O correio também está com um número reduzido, então a maior dificuldade é essa. E até nós, na assistência técnica, estamos com pessoas a menos também. Para os fãs de games, Fábio fala quais cuidados são necessários para prolongar a vida útil dos aparelhos. O videogame precisa de 30 centímetros de ventilação, tanto em cima como as duas laterais, para o ar circular entre o aparelho, a saída e a entrada de ar. Fazendo isso, você ganha pelo menos 30% de vida o aparelho a mais que o normal. porque o conhecimento do mundo teveczedão em primeira vez do festival com 3 loung . Colpa, que o ganho ficou muito mais feliz.